Olá pessoal, mais um vídeo, dessa vez dando umas dicas para você com relação a como gravar, o que é que eu preciso ter para gravar um vídeo aqui e postar no YouTube. Estarei falando nesse vídeo exatamente o que, qual é o material que você precisa. Não vamos chegar muito longe, vamos lá que eu vou falar para você desde já qual é o material que a gente utiliza aqui na plataforma. Para vocês terem ideia, eu comecei meu canal usando apenas um celular, um celular bem fraquinho. E para vocês terem ideia, eu amarrava um cordão nele, pendurava ele no notebook e fazia toda a gravação no celular. Agora mesmo eu estou usando o meu celular para gravar esse vídeo. Isso é uma demonstração que não precisa muita coisa, muita tecnologia para vocês gravarem, começarem a gravar aqui na plataforma YouTube. Basta um celular, ter uma qualidade de som, mas é preciso editar. Editar sim, isso é preciso. Você fazer o mínimo da edição que é exatamente cortar os pontos em que você fica calado, sem falar nada. Ou você gaguejou, usou palavras repetitidas. Repetidas. Digamos assim, exatamente isso aí, eu vou cortar, isso aí pode ser cortado. Mas eu não vou cortar nesse vídeo para vocês entenderem exatamente o que é que a gente pode e deve cortar, certo? Além do mais, na edição, tem vários, para a edição, tem vários aplicativos de grátis, de graça aí para a gente. E, inclusive, temos um amigo em comum, quem me acompanha, que é o Refúgio Mobile. Ele tem lá vários tutoriais de como vocês editarem os vídeos de vocês em vários aplicativos diferentes. O melhor que eu acho, que eu tenho usado ultimamente, é o CapCult. E o nosso querido amigo Refúgio Mobile, exatamente. O Felipe, ele está lá ensinando para vocês, então não percam tempo, corre lá no canal dele para poder aprender a editar os vídeos, fazer os cortes na hora certa. Isso é muito importante, gente. Eu tenho até um vídeo ensinando também a fazer o corte no CapCult. Aproveitem isso. E outra coisa, na hora de se apresentar, sabe, não venha com a camisa toda torta, ou de camiseta, ou sem camisa, isso aí não é legal. Hoje, nós precisamos ter aqui na plataforma vídeos simples, mas com qualidade, com assuntos que realmente agregue, que o espectador goste e fique por mais tempo. Temos que ter o mínimo de qualidade, o mínimo de profissionalismo que eu venho falando sempre nas minhas lives. Então, a partir de hoje, vamos caprichar. Mesmo com celular, um celular fraco, dá para fazer muita coisa. Meus primeiros vídeos, pode voltar lá, são todos, inclusive as lives, todos feitos com o celular, tá bom? Vídeos na horizontal, são vídeos. Vídeos na vertical, são vídeos shorts. Aqui vocês sabem que, quem me acompanha, eu não sou muito chegado para vídeos shorts. Então, fica aí a dica para vocês de como podemos, nós produzirmos nossos vídeos sem ter muita coisa sofisticada, tá bom? Não precisa de uma super câmera, nada disso. Basta um celular razoável e, principalmente, vontade. Aqui, temos que ter vontade, tá bom? Deixa o like quem gostou, quem caiu aqui por um acaso, se inscreve no canal, marquem os notificações e deixem nos comentários com que câmera que você filma os seus vídeos, faz os seus vídeos, tá bom? Eu vou ficando por aqui, me despedindo de vocês, como sempre, me despeço com um beijo, um cheiro, um suspiro dobrado, um amor sem fim. Fui!